Hoje o Portal Roma News veio até o Conjunto Maguari, aqui em Belém, pra mostrar a situação da escola Maria Estelita Barbosa da Silva. E quem vai contar um pouco dessa história pra vocês é a Marília, moradora aqui do bairro. A escola está abandonada desde que uma empresa venceu a licitação para reformar o prédio no ano de 2017. De lá pra cá, nada foi feito. A escola começou a dar arraçaduras nas paredes, né? E foi chamado o corpo de bombeiro e eles interditaram a escola sem condições, porque o teto estava riando e as paredes poderiam desabar a qualquer momento e ia causar um acidente. Aí remanejaram as nossas crianças pra outra escola, que é um prédio alugado. O terreno abandonado está sendo usado como depósito de entulho e o mau cheiro incomoda demais os moradores. Como aqui é escuro, não tem iluminação e devido ao lixo tem muito assalto, é traficante e é o tempo todo isso aqui. Essa sedentina, esse bicho morto, tudo. E ainda tem gente que ainda se acha no direito de vir tocar fogo, quase acaba de destruir a escola. Funcionários da escola gravaram um vídeo dentro do prédio mostrando como está a situação atual. A escola foi saqueada e levaram tudo que foi possível. Saqueada. Tem tanto lixo ao redor do prédio que na semana passada moradores tocaram fogo nos galhos e as chamas quase atingiram as outras casas da vizinhança. A Marília conteve um incêndio junto com o filho até a chegada dos bombeiros. Estava saindo na frente da minha casa e o meu filho falou que estava tocando fogo. Nós viemos ver a labareda, tomou uma proporção muito alta, muito, muito, que ela passava o telhado da escola. E nós ficamos desesperados porque o medo de atingir as outras casas causaram danos piores. Viemos com um balde de água para tentar amenizar mais o fogo até o corpo de bombeiros chegar. Aí eles chegaram, conseguiram apagar o fogo, foram embora. Uns 20 minutos depois ainda ficou uma esfagulinha e começou a fumaça de novo. Nós tornamos a jogar balde de água e graças a Deus conseguimos amenizar. E além de todos os transtornos que o prédio abandonado causa aos moradores do conjunto, ainda fica a preocupação com as crianças que precisam estudar. E apesar de todo o descaso com a escola Maria Estelita Barbosa da Silva, os moradores do Conjunto Maguari acreditam que as crianças do bairro vão poder voltar a estudar lá. Tenho fé em Deus que a gente vai conseguir, a nossa escola vai voltar a ser a escola que ela sempre foi de excelência na educação e na comunidade. Vai manter, conservar o que for feito.